Olá pessoal do canal Frutífero, pessoal esse aqui é mais um vídeo do meu canal e e chamar aí a atenção de vocês, vocês darem uma olhadinha como está esse nosso pé de mamão papaya pessoal, olha como está florindo e frutificando com força, olha como estão, são dois ó, ele está com o caule mais grosso, pessoal coisa linda da natureza de Deus. Olha, está frutificando com força, ali tem mais dois pequenos, o que acontece com esses galhos aqui? Olha, as galinhas estão vindo se empuleirar nos galhos do pé de mamoeiro aqui pessoal, aí está quebrando os galhos e a gente vai dar um jeito de prendê-las. Se você gostou desse vídeo, você vai deixar o seu like, deixar o seu comentário abençoado e se inscrever no meu canal se você não é inscrito no meu canal. Um forte abraço e fiquem todos na paz.